Centenas de milhares de iranianos celebram esta quinta-feira nas ruas de Teherão e noutras cidades o 37º aniversário da Revolução Islâmica. Na Praça Azadi, o presidente Hassan Rouhani dirigiu-se a uma multidão entusiasta, apelou à participação nas eleições legislativas de 26 de fevereiro, mas não esqueceu os últimos acontecimentos com o fim das sanções ao país. Nós temos a capacidade de nos afirmarmos no campo da diplomacia e de ter um diálogo lógico voltado para a comunidade internacional. Podemos reivindicar os direitos nacionais. Conseguimos acabar com todas as resoluções cruéis do Conselho de Segurança contra o povo do Irão. As celebrações estenderam-se à Jordânia, Liba, no Paquistão e Indonésia, mas também à capital do Reino Unido.